Sempre quis ser a Emília do Lobato, sem papas na língua, sem freios na imaginação, com suas perversõezinhas caseiras. Se era de dizer, era mais de fazer. E fez da vida um grande sítio amarelo, onde tudo e todos chegavam e partiam, atraídos pelo exercício do imaginário e de tanto poder tudo, inclusive ser gente, entrou para sempre no livro da infância eterna.